Neste bloco aqui, o nosso futuro presidente do Sindiguardas vai fazer um convite à nossa categoria. É isso aí, Vilar. Como todos os anos, nós vamos fazer a Assembleia Geral Ordinária de Previsão Orçamentária e de Prestação de Contas. No ano civil de 2023, a gente faz a Prestação de Contas de 2022 e faz a Previsão Orçamentária de 2024. Então, não se discute o exercício de 2023. Todos os anos, a gente faz essa Assembleia. É uma Assembleia Geral Ordinária prevista no Estatuto. Então, eu quero convidar você, policial da Guarda Civil Metropolitana, que é filiado ao Sindiguardas, a comparecer aqui na sede, Rua Coronel Xavier de Toledo, número 84, primeiro andar. Quando? Dia 17 de novembro de 2023, próxima sexta-feira, às 18h, em primeira convocação, às 18h30, em segunda convocação. Nós vamos apresentar as contas de 2022, vamos discuti-las, havendo consenso, a gente aprova. E vamos discutir como será investido a arrecadação do sindicato no ano de 2024. Então, é importante a sua presença, é importante que você opine aonde a gente deve trabalhar esse volume, já sabendo que a gente tem uma previsão de passar muito tempo em Brasília em 2024, né, Vilar? Com certeza, PEC 57 aí, né? É isso aí. Então, esteja convidado, compareça, é muito importante o seu comparecimento, é muito importante a sua participação e até sexta-feira. E aí E aí E aí E aí